E aí, galerinha do YouTube? Produzorim Já está fazendo? Então, galerinha, o vídeo de hoje é imitando fotos Tumblr! Essa tag está muito famosa aqui no Brasil e também em outros países E eu resolvi fazer Então já dá o seu like Like, like, like Se inscreve no nosso canal pra gente chegar a um milagre inscritos Lembrando, galerinha, que esse canal é de vocês Então eu gostaria que vocês dessem dicas pra vídeos bem legais que vocês gostariam Então, galera, já quero mandar um beijão pros menáticos de plantão Vamos começar o vídeo, então? Vem comigo! E a primeira foto que a gente vai fazer agora é essa daqui Essa foto, ela está usando uma bolsa vermelha Toca vermelha E nas unhas ela está usando uma coisa que eu adoro Morango! O nosso vídeo vai ser diferente Eu vou usar uma bolsa amarela Toca amarela E vou colocar o quê? O que será que combina com amarelo? O que vocês acham? Adivinharam? É isso que você está pensando Se você está pensando que era banana Você acertou! Ela está usando camiseta vermelha Toca vermelha E morango Eu vou usar Camiseta amarela Toca amarela E banana nos dedos Então vamos cortar as bananas Pra colocar nos dedos Ela usou só uma mão e então eu vou cortar Só essas quatro bananas E essa aqui eu vou usar Essa outra pontinha Pra fazer o dedão Então vamos lá? Eu já medi aqui mais ou menos Vou cortar ali E vou medir com as outras Pontinha Ó Última banana E vamos tentar colocar nos dedos agora Estou com medo Uh, é estranho A banana abriu Gente, eu tive que tirar os miolinhos das bananas Pra colocar nos dedos E a gente vai improvisar A gente vai colocar fita Na banana que rasgou A gente é muito louco Bota no teu dedo Daí eu coloca ao redor Tá Essa aqui Ó, galerinha Agora a gente está colocando a fita Coisa muito estranha Imitar essas fotos tumblers É difícil Mas vai, né? Tudo pra vocês, galera Nossa, tem que ser engraçada, né? Isso é melhor ainda Que vai ficar bem engraçado Então, pessoal Gostaram da primeira foto? Eu estou me sentindo um minions Com banana Dedos de banana Olha que legal Tem Babababana 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 Nananana Não, brincadeira, gente Vamos, então, para a próxima foto Que é Essa daqui Galerinha A gente está indo para o lugar Se chama Lago Dourado Tirar essa foto aqui, ó Vai ficar muito tumblers Só que a gente vai fazer diferente Em cenário diferente Porque aqui eles estão numa praia E a gente vai fazer num lago Que tem aqui na minha cidade Então, vamos lá A minha mãe vai me ajudar Ela vai ser a pessoa que vai ser Vamos dizer Que eu vou comer Entre aspas Mas não vou comer de verdade Porque eu amo muito ela Eu não comeria ela E também não sou canival Gente, estamos aqui deitadas Para fazer a foto Que é essa daqui Muito show Então vamos lá fazer A pessoa vai tirar a foto Baixa a mão um pouquinho para baixo Um pouquinho para cima Um pouquinho para baixo Mal e mal para baixo Abre os dedos um pouquinho Como se estivesse pegando ela Assim Assim está bom Pegue uma perna, amor Aí Deixa eu tirar a foto Vai mais para dentro Fica parado Fica parado Não, não dobra a cabeça Isso aí 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 Mais para Olha mesmo Aí, aí, aí Aí, fica aí Fica assim É isso Mais ainda, amor Aí E aí, galerinha Gostaram? Não ficou muito parecido Mas ficou legal, né? E aí, galerinha Estão gostando do vídeo? Então dá o seu like E agora a gente vai fazer mais uma foto Que eu acho que vai ficar show Galerinha A próxima foto é essa daqui E é meio arriscada Mas vai, né? Vou subir Oh, oh, oh Olha isso Fui no carro Tá baixado Isso Isso Assim tem que ficar reto para cima Um, dois, três E Assim tem que ficar Solta agora Equilibra Galerinha, achei que quebrou uma unha nessa foto Então merece o seu like Não ficou tão parecida Mas vai lá E vamos para a próxima Galerinha, agora eu convidei a Dudinha Para fazer mais uma foto do Tumblr com a gente E a foto é essa daqui, ó E a gente vai tentar fazer Baixo que vai ficar legal, né Dudinha? A gente vai emendar os cabelos Vai ficar bem show Começa mais baixa Aqui a Dudinha Vou sentar no degrau No degrau No degrau Debaixo Vai lá então Isso porque tu é mais baixinha que ela, né? Não, eu sou mais alta que ela É que tu falou mais baixinha que ela É, eu também Eu ia falar É porque eu sou mais alta que ela Então você fala Negrau de baixo Negrau de baixo E a mãe tá fazendo a nossa trança E eu acho que vai ficar muito Tumblr Sem escova ainda, né? Daí vocês estão se sentindo amarradas? Sim Depois eu quero ver fora Eu também Agora tá pronto Fica reto, filha Assim, assim Vai pertinho Bem assim Encoçadinha Assim, amor Assim, um pouco mais Assim Fica assim Fica assim, minha olhando Fica assim É legal, você para a cabeça um pouquinho só Vim, você para a cabeça Fica assim Assim Não, não acho que não é tão Fica assim E aí Tá, agora eu vou sair Agora vai ser Fica preparada Fica preparada Parada Bem parada Gente, eu acho que essa foi a mais difícil Sabe por quê? Porque a mãe teve que pegar a Dudinha Para ela ficar do meu tamanho Porque senão ia ficar muita diferença Porque ela era mais baixa que eu Não, mas não tem como fazer mesmo Caiu no lago A próxima foto é essa daqui Que é muito legal, galera E a gente vai tentar imitar Só que a gente é garruxo E a gente vai usar maconha Em vez de refrigerante Maconha Então vamos lá Vamos lá Vamos se ajeitar E pegar e pegar a cuia Pode falar, amiga Galerinha Pronto, galera Já tiramos a foto Adoro esse marrom E vamos lançar? Querem um pouquinho? Tomei um pouquinho Ó Então, e aí Gostaram da foto, galerinha? Então foi isso, galerinha Eu espero que você tenha gostado Bastante desse vídeo Se você gostou Dá o seu like Se você não deu no começo do vídeo Dá o seu like Já tirei as unhas Porque uma caiu Eu já tirei todas E dá o seu like Se inscreve no nosso canal Para a gente chegar A um milhão de inscritos Que é a meta desse ano Vamos lá Eu sei que vocês conseguem bater Escreve nos comentários Mais dicas de vídeo Porque esse é um canal aberto Para críticas E dicas Para a gente Sempre levar junto E guardar Para cada vez O canal crescer mais Não eu crescer, tá, gente? É o canal, tá? Não vou achar que Cada vez eu crescer mais Porque eu vou botar Em cima do teto Eu já sou alta Mas eu tenho que subir Aqui em cima do sofá Com a Julinha Então foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Curtam E compartilhem Um beijo Tchau E até o próximo vídeo Uh! Dá um pulizinho Uh! Aê! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri